Oi, gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui responder, fazer o primeiro Responde Aita do canal, espero muito que vocês gostem E as de hoje, gente, vão ser as perguntas aleatórias, tá? Sobre vida pessoal, sobre sonhos, essas coisas E o próximo vídeo vai ser respondendo as perguntas sobre cabelos Então se a sua perguntinha foi sobre cabelo, vai vir no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá? Vem comigo! Antes de começar, eu vou falar de algumas perguntas que estiverem repetidas Eu vou mandar o beijo e vou falar que eu já respondi a pergunta, tá bom? Então não fiquem chateadas comigo A Daiana Bates perguntou Oi, tá? Gostaria de saber qual a sua idade e o que você acha da sua vida de casada Gata, eu tenho 26 anos de idade, tô velhinha Somos casados ainda, uns 3 anos que a gente mora junto já Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, mas um vídeo bem divertido, bem descontraído, tá, gente? Beijo, gatona A Franci Medi, Medi, não sei como é que fala esse nome, gata Tá lindona, quero saber o seu peso e altura Beijos, linda Beijo, gatona, bom Eu sou baixinha, gente Eu tenho 1,58 de altura E eu peso 43 quilos Sim Meu mundo, my world, falou Se você pudesse morar em outro país, qual seria? Você já pensou alguma vez na vida em fazer intercâmbio? Se sim, onde? Te amo, manda beijo Ai, beijo, gatona, muito, muito obrigado pelo carinho Eu, sem dúvida, moraria ou na Alemanha ou na Suíça Eu faria um intercâmbio também na Alemanha Claro que qualquer lugar do mundo deve ser incrível Mas eu pudesse, assim, escolher um primeiro lugar pra você intercâmbio, eu faria na Alemanha Jéssica Silva perguntou Tá, qual a comida que você mais gosta de fazer e se você pretende ter filhos? Beijão, me dá Beijo, gata As comidas que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, é massa Eu adoro massa de todos os tipos E sim, eu pretendo ter 3 filhos um dia Não sei quando, mas eu pretendo Eliana Souza perguntou Oi, você segue alguma religião? Se não, no que você acredita? Beijos Beijos, gata Eu cresci na católica Mas o que eu acredito Claro que eu acredito em Deus Mas a religião em que eu mais acredito hoje É católica e é cardecista Beijo, gatona Catarina S.V. perguntou Tá, você trabalha apenas com o YouTube e blog Ou você tem algum trabalho secular? Beijinho, amo seus vídeos Beijo, gatona Catarina Gente, acho lindo esse nome, acho lindo Quem faz vídeos pro YouTube sabe que não dá pra ganhar dinheiro com o YouTube Eu trabalho, sim Eu faço mais o YouTube e blog como hobby mesmo Mas eu trabalho, sou professora de química A Priscila Cesare perguntou Qual é o seu maior sonho? Ai, gente, eu tenho muitos sonhos Acho que como todo mundo Cada setor da vida da gente A gente tem um sonho Mas o maior sonho que eu tenho no mundo Sonho em um dia Ter um santuário de animais Sabe, resgatados Não só gato cachorro, não Vaca Carneirinho Boizinho Galinha Pintinho Porquinho Porquinho Que coisa mais linda Esse é meu grande sonho A Bruna Rodrigues perguntou Oi, tá Minha pergunta é Depois que você criou o seu canal Qual foi a coisa mais inusitada Que já te aconteceu Já que depois disso passou a ser mais conhecida Beijo Te adoro demais Ai, gatona Beijo Obrigada pelo carinho Eu não me considero uma pessoa Nossa, como ela é conhecida Não, nada disso Uma delas foi quando eu fui na Beauty Fair E uma menina me encontrou E falou assim Ai, eu assisti os seus vídeos Gente, eu quase morri do coração Uma delas de vergonha Eu fiquei roxa Eu não sabia como reagir Foi Gente, que vergonha Eu acho que a menina deve ter pensado Nossa, como ela é louca Sabe Uma coisa assim Mas, gente Ó, se você estiver assistindo esse canal Desculpa Mas eu Sério Eu acho que se acontecer isso hoje Eu vou morrer de vergonha do mesmo jeito Então se vocês me encontrarem em algum lugar E eu ficar roxa De você falar que você me conhece Que vocês assistem os meus vídeos Não liguem, tá É vergonha mesmo E quando o aluno descobre Gente, quando o aluno descobre Que eu tenho um canal no YouTube Eu fico Ai, meu Deus Como você descobriu Porque eu falo de tudo Para eles me descobrirem Eu divulgo para tu Quanto é lado Mas quando eles descobrem Eu fico Ai, meu Deus Como que eles só descobrem Porque eu me descobro E pronto Puf A escola inteira está sabendo Daí, gente Dá muita vergonha Sério Sério Muita vergonha A Briella Vila perguntou Eres muito doce e linda Que idade tênes Ai, gente Gatona Já respondi Que eu tenho 26 anos Beijão Bruna Rossato perguntou Oi, gostaria de saber Como foi Quando você saiu da casa Do seu pai E se mudou para o AP Qual Quais foram as dificuldades E não sei se entende direito Mas vocês Não moram Na mesma cidade, né E como você consegue Conciliar faculdade Trabalho e casa E conseguir continuar linda Assim Passa a dica Beijo Te adoro muito Bruna Beijão Obrigada pelo carinho Gatona O meu pai mora em Tapetininga Que é onde eu cresci Praticamente Que é a cidade da Tassi Que não conhece Acho que todo mundo conhece a Tassi Então é a mesma cidade E eu atualmente moro em Sorocaba Porque eu vim fazer faculdade Para cá Em 2009 comecei a faculdade E eu decidi arrumar Um lugar para ficar aqui Então eu morava em uma kitnet, gente Que é do tamanho desse closet E acreditem Tinha uma pia E do lado da pia era a minha cama Era um horror Então dessa época Eu já vim morar para Sorocaba Então eu não me estranhei tanto De depois vir para o AP Porque eu já morava sozinha antes E gente Eu passei por cada coisa Que vocês não fazem ideia Se vocês quiserem que eu conte Toda essa longa história Para vocês Comenta aqui embaixo Que eu faço um vídeo contando tudo Tá bom Perguntou também Como eu consigo conciliar faculdade Trabalho e casa E conseguir continuar linda Gata Se não faz ideia Tem dica nem peito de cabelo Eu só me arrumo para mim Que falar com vocês mesmo E finalzinho de semana Para sair cinco joias Porque Resto da semana Minha gata Eu tinha aluno Que falava assim para mim Professora Como que nos vídeos Você parece toda maquiada E tal E aqui na escola Você parece esse jeito Meu Deus Que vergonha Pior que é verdade Gente É tanto negócio Beijo gatona Obrigada pelo carinho A Michele Nas Nas Acho que é isso que fala Isso que fala seu nome gata Ai uma que tem uma franjinha Que é mais linda Como você faz o clareamento Nos dentes Ai gatona Então Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Quando eu fizer o próximo Spadei para vocês Eu vou Eu vou mostrar ele para vocês Mas Basicamente É um aparelhinho Que ele tem uma luz Então Eu coloco Aproximadamente Duas vezes por semana Eu fico uns Assim Dez minutinhos Mais ou menos Com esse aparelhinho E com uma Passa de dente Específica Que vem junto Com esse aparelho Eu vou mostrar tudo Para vocês É que ele não está aqui Agora Eu acho que eu levei ele Para Itapê E acabei esquecendo lá Mas eu vou trazer E vou fazer um vídeo E vou mostrar para vocês E também Faço um outro clareamento Que é um clareamento Que eu aprendi aqui no Youtube No canal da Renatinha Que é um clareamento De Limão E Bicarbonato de sódio Daí você faz uma pastinha Deixa nos dentes E tal E clareia super bem Então eu faço esses dois tipos Beijo Obrigado pelo carinho Gatona Ela sempre está comentando aqui Michele Costa Macedo Perguntou Oi Itapê Conta aí o fato O que te levou a ser professora E qual foi o fato Mais inesperado Que já te aconteceu Em sala de aula Primeiro Eu fiz a faculdade de química Na época Porque eu sempre quis fazer Engenharia química E não tinha aqui E eu ganhei em bolsa Então eu falei Não, eu fiz faculdade de química E depois eu faço engenharia Só que quando eu fiz química Era só licenciatura que tinha Então eu falei Ah, vou fazer licenciatura mesmo Aí quando eu fui dar aula Que eu precisava Pra poder me formar Precisa de estágio Precisa de... Né, tudo aquelas coisas Aí eu fui dar aula E eu acabei me apaixonando Por essa área Por mais que seja desvalorizado Que tenha dificuldades No dia a dia Como qualquer escola tem Falar que é a profissão Mais gratificante Que existe O meu sonho É fazer mestrado em química Pra poder continuar dando aula Em faculdade Pra poder dar aula Pra graduação Pós-graduação Imagina Ai, que delícia Às vezes eu Fico pensando Eles falam assim Mas professor Por que Que a gente tem que ficar Aqui em sala de aula Copiando matéria na lousa Às vezes eu me faço Essa pergunta Por que que em pleno século XXI A gente tem que ficar Dando matéria na lousa Só que é coisa assim Gente Que eu juro que Às vezes nem eu tenho a resposta E quando isso acontece Em sala de aula Dá um Eu saio de lá Pensando, sabe Eu falo Poxa vida Mas por que que tem que ser assim Não tem um outro jeito Uma outra forma De você poder transmitir Conhecimento Sem ficar dentro De uma sala de aula Copiando lição no caderno Sempre penso isso, sabe E eu aprendo Muito com eles Por mais que eles não saibam disso Por mais que eles acham Que eu sou chata Que eu fico pegando o pé Que eu cobro o ponto Que eu desconto 0,25 pontos Que eu não arredulo pra cima Mas ele sabe Que eu gosto muito deles A Daiane Rosa perguntou Oi, tá Me responde aí Um sonho Um medo Sucesso, linda Então Meu sonho Eu já falei pra você Aquele lá De fazer um santuário E um medo Um medo Eu acho que é perder As pessoas que eu amo tanto Sabe E meus animaizinhos também Meus bichinhos Que eu amo tanto Ai, Daiane Um beijo, gatona E não deixe de acompanhar A segunda parte desse vídeo Porque ficou muito longo Ok, gatona Um beijo Tchau 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 Tchau